O que você vê o mundo? O que você vê o mundo com uma lente normal E você acha que aquilo é a fotografia O tempo inteiro você fotografa com umas 50mm Sem que a vida na realidade pode ser com uma grande angular ou uma tele Então você tem que se permitir essas mudanças Com relação ao mindset, tem dois tipos E apenas um deles é que vai te resultar sucesso Eu quero que rapidamente, se vocês tiverem um papel rápido mesmo Porque eu estou com pouco tempo S ou N, de sim ou não Responda essas perguntas para você ver que tipo de mindset você tem Você considera que sua inteligência é algo que não pode ser modificado? Acha que não pode mudar certas características da sua personalidade? Para você, errar é algo insuportável? Nas próximas perguntas, você acredita que seu nível de inteligência atual pode ser aumentado? Que é possível transformar certos aspectos da sua personalidade? Que o caminho do sucesso esteja no resultado de um trabalho intenso e do seu próprio esforço? Três perguntas ali em cima, três embaixo, você responde sim ou não Aí você me diz, mas o que essas perguntas vão interferir? Tipo o Matrix, aquelas pílulas vermelhas e azuis que vão te levar para um outro estágio Na realidade aqui é o seguinte, você tem respondendo sim para as perguntas de baixo O que a gente chama de mindset de crescimento Respondendo sim para as perguntas de cima, mindset fixo O que isso representa? Que na realidade, habilidade e talento não são o suficiente Você precisa na realidade trabalhar o seu mindset para ter os seus resultados Então, com relação a isso, você pode trabalhar, superar os seus desafios Buscar os seus objetivos pessoais e profissionais A partir do momento que você trabalha com esse foco Você trabalha com esse desenvolvimento naquele momento Esse sociólogo, Benjamin Barber, ele diz o seguinte Existem várias formas de você dividir os seres humanos Uma delas é você colocar como aprendizes e não aprendizes Isso não quer dizer que seja todo mundo fixo dessa forma Mas se você tem um mindset fixo, que seria aquele testezinho do começo É considerado como um não aprendiz Motivo para preocupação, de repente Motivo para você se desesperar, claro que não O que a gente tem que trazer para vocês é o seguinte Dentro de um processo de coaching, uma das coisas que a gente mexe é o mindset Dentro de uma mentoria, muitas das coisas que a gente mexe É com essa percepção do momento atual e o que você quer daqui para frente E não só o que você tem de habilidades e técnicas Porque isso não vai te levar para o próximo nível Aí você diz, e o que eu vou fazer? Eu te respondo, use o que você tem até ter o que você quer Isso em todos os sentidos Em termos de equipamento, em termos de possibilidade Em termos de segmento, em termos de mercado É exatamente isso Você tem que ter uma ideia de que você quer chegar Mas você não pode desistir daquilo que você já tem E da maneira que você vai fazer Então eu vou pedir para vocês ficarem tranquilos Porque eu vou explicar rapidamente para vocês Alguma coisa com relação ao ciclo da realidade Para vocês perceberem que isso é possível Ser transformado Já ouviram a expressão ver para crer? Estou sozinho? Na realidade é o seguinte Não é ver para crer É crer para ver Nós que somos visuais Temos a tendência de querer ver primeiro Para depois acreditar Na realidade é crer para ver Porque o que eu creio eu vejo Aí eu passo a ser, fazer e ter Essa é a relação Existe aqui o ciclo da realidade que diz o seguinte Eu sou um bom fotógrafo, eu acredito nisso E eu passo a me ver como um bom fotógrafo Nesse sentido, eu sou na atitude de bom fotógrafo Passo a fazer boas fotografias Me coloco na posição D E passo a ter um resultado E esse ciclo se completa Porque o meu resultado fortalece a minha crença E se eu fizer o contrário Se eu me achar um nada na fotografia Esse ciclo vai ser da mesma forma Completo na visão negativa Então, além disso Se você olhar ali entre eu me ver e eu ser Existe uma situação que é eu criar No meu mundo uma situação E se eu crio no meu mundo Uma situação desfavorável Por qualquer razão Eu passo a ser A fazer e ter esse resultado E confirmar aquela crença inicial Então veja bem Quanto mais você acredita Mais motivos para acreditar você tem E quais são os motivos? Você tem ali ações Provenientes das tuas crenças Você vai agir de acordo com as tuas crenças Você vai... Essas ações vão gerar resultados E consequentemente o resultado Vai fortalecer essa tua crença Eu vou contar uma história rapidamente Para vocês aqui Só para a gente poder finalizar Das minhas experiências aí Que eu andei em algumas capitais Eu encontrei dois profissionais Profissionais motoristas de concessões Ou seja O motorista trabalhava os dois em concessões Sendo que o motorista A É o que nós dizemos que tem o mindset fixo E o motorista B O mindset de crescimento Ambos estavam diante de um paradigma Aplicativos O novo modelo aplicativo Sejam eles quais foram Dentro desse conceito Nós temos a visão do motorista De mindset fixo O cara acredita que o aplicativo é um problema Ele passa a ver esse problema na vida dele Cria isso no mundo dele Porque ele é motorista de licença E ele olha aquele Aquele Seria o concorrente dele Como um problema Ele passa a ser Agir daquela forma E consequentemente Ele vai ter esse resultado Seja ele menos cliente Menos resultado financeiro E se nós pensarmos nessa mesma situação No motorista B De mindset positivo Ele vai poder olhar E os dois trabalhavam de licença Ele vai poder olhar Para aquela oportunidade Dos aplicativos E acreditar que aquilo realmente É uma chance De ele ter o próprio negócio De ele investir no próprio negócio E ele vai ver o aplicativo Como uma chance Ele vai nesse momento Criar no mundo dele Essa oportunidade Vai ser Um cara positivo Você pega o carro dele E o carro dele está limpo Ele vai te atender bem Vai fazer um bom trabalho E consequentemente Ele vai ter um resultado positivo E isso vai fortalecer A crença dele Aí eu te pergunto Quem dos dois está certo? Os dois Porque se você acredita Que não pode Está certo Se você acredita que pode Você também está certo Então olha só Se você não sabe Para onde quer chegar Qualquer caminho serve E a gente fala isso Na fotografia Porque é muito bacana Os caras saem daqui Vendo um amigo Fazer sucesso no newborn E ele é de casamento E ele acha que Então agora Eu vou fazer newborn Daqui a pouco Ele vê alguém fotografando O pet Ele vai fazer pet Gente Foca Vai buscar aquilo Que para você É importante Resultado Naquela situação Porque a opinião Que você tem A teu respeito É o que vai interferir No como você vai conduzir A tua vida profissional Ao pessoal E para finalizar aqui Você teria que ver o seguinte As atitudes Podem decidir Se você se tornará Uma pessoa Que deseja ser E que realiza Aquilo que importa Para você Então O que eu quero finalizar Para você Com duas perguntas Seria o seguinte Você quer tomar posse Da sua vida? Mesmo De verdade Você quer ter controle Construir um novo destino No dia 11 Agora de novembro Evento de dia integral Com dois coffee breaks Certificação Material de apoio Para você refletir Sobre o teu momento E começar 2018 De uma maneira Totalmente diferente Vai mexer Com o teu mindset Vai mexer Com a tua percepção Vai fazer você refletir Se você tem que trocar A objetiva 50 milímetros E passar a usar Uma grande angular Ou uma tele E vai ver Que uma fotografia Ela pode ser feita Com qualquer coisa Inclusive com celular Você não precisa Fazer uma boa fotografia Com uma câmera fotográfica Isso é mudança De mindset Tem esse presente Da mentoria Que está ali No nosso espaço Vocês vão ter a liberdade Quem não tiver a oportunidade De fazer a mentoria aqui Se inscreva Para poder de repente Receber essa mentoria Online Isso a gente vai fazer Pelo Skype Estão aí os meus contatos Se você tiver interesse Em algum material Que possa te ajudar No desenvolvimento Pessoal e profissional Tem bastante coisa Na fanpage Tem bastante coisa Nas redes sociais Eu quero agradecer A oportunidade Que o Caram trouxe Porque na realidade O Caram Nesse sexto ano De Foto Innovation Mostra que o importante Não é só Você trabalhar A parte de conhecimento Técnico Mas é você Melhorar como pessoa Você melhorar como profissional E ele merece Porque ele está Trazendo essa oportunidade Para vocês Muito obrigado Obrigado pessoal Vou fazer o seguinte Vou fazer diferente Posso? Me permite Para que estão conseguindo Está vendo aquela fanpage ali? Curte agora Entra lá Curte Manda num inbox Eu quero E quem fizer isso Eu vou colocar um vídeo Naquele sistema randônico Que a gente coloca todos os nomes Grava para mostrar Que não tem chucho E a gente faz o sorteio Das pessoas que estão aqui agora Vendo essa oportunidade Porque daí é para vocês Que estão aqui Que ficaram aqui E estão buscando ser melhor Todos os dias Copia lá Valeu, obrigado Ah, e o terceiro Eu vou sortear Para quem preencheu os papéis lá Então são três passaportes Para esse evento Obrigado, Ricardo Valeu mais uma vez Um gratidão para vocês Obrigado Um abraço E sucesso Vem, vem, vem Vem, vem Vem aí, vem Vem aí, ó